e também o bairro e a cidade. Eu queria mensagem das 39 cidades, hein? Das 39 cidades. Vai mandando pra cá, 997-63-5060, já já a gente traz as primeiras mensagens. Obrigado a você que tá conosco no portal bandivale.com, no nosso canal do YouTube e eu convido você pra nos seguir no Instagram, arroba Brasil Urgente Vale, você também sempre por dentro dos acontecimentos, das notícias. Cadê o Instagram aí, produção? Ah, produção tá rodando lâmpada, ó. Cadê o Instagram? Está rodando lâmpada. Muito obrigado, minha querida Inteligência Artificial, né, Alexa? Ô, Jacã, como é que tá a produção aí hoje, no começo da semana, Jacã? É, gente, tá rodando lâmpada. Brincadeira, hein? Brasil Urgente Vale, vai mandando o seu like lá, segue a gente, tá? Segue a gente no Instagram, é bacana demais ter a sua companhia. Presta atenção nessa história que a gente vai começar o programa de hoje, é uma história realmente chocante, né, que chegou desse final de semana. Um homem de 37 anos, matou o pai e a mãe em Caçapava. O pai morreu no local do crime. A mãe chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu no início da tarde de hoje, num hospital da cidade de Caçapava. O filho foi preso em flagrante. A polícia já pediu a conversão da prisão em preventiva, pra ele poder ficar detido. Uma violência sem tamanho. Ele matou o pai e a mãe na faca. Na faca. Quem acompanha esse caso é o Leandro Sampaio, que está ao vivo com a gente. Leandro, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Os copos ainda estão no IML, já foram liberados pro velório. Tem alguma explicação da polícia num primeiro depoimento desse cara? Ele era usuário de drogas e estava sob efeito de drogas. Essas informações confirmam, ô Leandro, seja bem-vindo ao Brasil Urgente Vale. Oi, Nicolini, boa tarde pra você também. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale, desta segunda-feira. Nós estamos aqui, Nicolini, em frente ao IML, da cidade de São José dos Campos, o Instituto... As informações atualizadas. Nossa produção, Nicolini, conseguiu junto à empresa Uniplan Assistência Funerária. Segundo eles, então, como você disse aí agora, a senhora de 63 anos de idade, Maria Aparecida Camargo, não resistiu aos ferimentos e morreu agora no começo da tarde, por volta das duas horas. Segundo a empresa, o corpo dela está a caminho, aqui do Instituto Médico Legal de São José dos Campos. Isso porque o corpo do esposo dela já está por aqui, viu, Nicolini? O corpo do senhor Roberto Munhoz Lopes, de 67 anos de idade. Ainda segundo informações atualizadas que nós temos, a previsão da liberação dos corpos do casal aqui do IML para o velório e para o enterro está previsto, então, para as sete horas da noite de hoje. Eles ainda disseram para a gente que a família vai se reunir, viu, Nicolini, ali por volta das seis horas da tarde, para definir se o velório e o enterro do casal será feito aqui em São José dos Campos ou na cidade de Caçapava. Isso porque a família possui jazigos nas duas cidades, viu, Nicolini? E como você disse, este crime bárbaro que aconteceu nesta madrugada na cidade de Caçapava acabou, então, fatalizando aí a Maria Aparecida Camargo, como eu disse para vocês, de 63 anos de idade, e também o esposo dela, Roberto Munhoz Lopes, de 67 anos de idade. Isso porque o suspeito, o filho de 37 anos de idade, teria entrado na casa dos pais, Nicolini, pelo telhado. Segundo informação de testemunhas, informações de testemunhas para a nossa produção, este rapaz de 37 anos de idade é usuário de drogas e usa medicamentos controlados. E, Nicolini, o caso foi registrado na delegacia aqui da cidade de São José dos Campos e segue com as investigações. Eu vou continuar por aqui em frente ao Instituto Médico Legal, aguardando atualizações. O corpo ainda da senhora não chegou aqui no ML, segundo informações, então, está em trânsito para cá. E a previsão, então, que o corpo dela e o do esposo saia daqui liberado para o velório e para o enterro às 7 horas da noite, viu, Nicolini? Perfeito, meu querido Leandro Sampaio. Você volta já já com mais detalhes. A gente está acompanhando esse caso absurdo. O Leandro está na porta do IML para onde vai ser levado o corpo da mulher, da vítima desse homem de 37 anos que, segundo a polícia, era usuário de drogas. A gente não pode acreditar que ele estava em sã consciência para matar o pai e a mãe. Há facadas. Há facadas. É um sangue frio muito grande. Muito grande. A nossa repórter, a Graciela Geronde, ela foi até o local do crime nesta segunda-feira. Fica no bairro Vila Santa Isabel, em Caçapava. Foi lá que o corpo do idoso foi encontrado sem vítima. E olha, a história é assustadora. Que era madrugada, o filho teria invadido a residência pelo telhado, para o lado do muro, para cometer o crime, para esfaquear o pai e a mãe. Os vizinhos confirmaram que ele tinha problemas com drogas, veja. O crime chocou os vizinhos. Carlos Roberto Camargo Lopes, de 37 anos, matou o pai, Roberto Munhoz Lopes, de 67 anos, e feriu a mãe, Maria Aparecida Camargo Lopes, de 63 anos, com golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida para a fusão. Eu escutei os gritos pelo portão, até então, provavelmente, foi assassinada dentro da casa. Ela levou cinco facados, conforme já foi notificado. E ela conseguiu se arrastar até a garagem, onde tem marcas de sangue, sujeiras. E nisso, ela começou a pedir socorro, com aquela voz bem funda, de nem se aguentar com ela mesma. Aí foi acionado o SAMU, e o pai dele já estava morto. E ela ainda estava viva. Ela conseguiu falar para o SAMU que o filho tinha matado o pai, tentado matar ela. Foi levada em estado grave. Nicolini foi aqui, na rua Linto Prado Leite, no bairro Vila Santa Isabel, em Caçapava, que o crime aconteceu. O homem teria entrado pelo telhado desta casa para matar os pais. Os vizinhos acionaram a polícia depois de ouvir os gritos de socorro da mulher. A polícia simplesmente perguntou se eu conhecia algum parente. Eu falei assim, ah, conheço a filha, mas não tenho contato, mas eu posso tentar arrumar. Então, tem conhecidos, que conheci a ela e comunicou, porque ele pediu para que comunicasse, porque a cena estava bem depurada. Nicolini, as marcas de sangue continuam aqui no carro. A mulher teria tentado vir ao portão para pedir socorro. Foi ela que tentou chegar até o portão para pedir socorro. Foi onde a gente ouviu com mais facilidade, porque ela saiu até o portão ali, para dentro mesmo, porque ela não abriu o portão. Tem marcas de sangue no carro para pedir o socorro. A faca utilizada no crime não foi encontrada. Ainda segundo o boletim de ocorrência, quando a polícia militar chegou, o homem parecia estar dopado e falando frases desconexas. Os vizinhos relataram que ele já tinha histórico do uso de drogas. O filho dela já foi preso devido a problemas de droga, já tinha saído e tudo, mas ele ficou um tempo tranquilo, trabalhava em São Paulo, ele é cozinheiro, mas às vezes ela queria só desabafar. Ele tinha problemas psiquiátricos, tomava medicação e provavelmente, talvez não tenha ingerido o medicamento ontem, porque na hora que a polícia colocou ele na viatura, ele falou que precisava tomar os medicamentos. Então, provavelmente, ele estava em feito de droga, não sabemos, mas também talvez não tenha tomado as medicações. Ainda de acordo com os vizinhos, durante a manhã deste domingo, o filho ainda teria tentado colocar fogo na casa. O casal não estava no imóvel no momento do incêndio. O caso foi registrado no plantão policial como homicídio e tentativa de feminicídio e agora vai ser investigado pela delegacia de Caçapava. e vai ter muito o que investigar para tentar entender o que aconteceu e agora ouvir esse rapaz depois que ele tem a consciência para falar o que ele fez. Um negócio absurdo. A gente viu as marcas de sangue na garagem, um negócio absurdo. A vizinha contando que a família rastejou. Dá uma olhada aí. O carro todo ensanguentado porque veio pedindo, foi se arrastando pelo jeito até ali para tentar pedir ajuda para quem passava pela rua. Um absurdo, um absurdo que o rapaz matou o pai e a mãe a facadas. A facadas. Então, é preciso que a polícia agora faça a parte dela e traga explicações. E esse rapaz de 37 anos tem que mofar na cadeia, isso não tem o que fazer. Porque quem mata pai e mãe para mim, desculpa, estava drogado, tinha problema, espera aí. não dá para aceitar uma violência, uma brutalidade dessa. Você imagina o sangue frio do cara matando a facada. Você não dá uma facada só. Então, é assim, uma situação realmente absurda, mas ele já está preso, isso é o mais importante agora, é a polícia, a justiça, a gente acreditar e confiar na polícia e na justiça. para que ele fique por muito tempo na cadeia. Não tem, não tem explicação plausível, não tem justificativa para um crime desse porte, um absurdo desse tamanho. A gente está acompanhando esse caso e assim que tiver mais detalhes, a gente traz aqui no Brasil Urgente Vale. Vem comigo, Gonzaga, Aparecida. Olha, presta atenção nessa imagem. Um homem foi atropelado numa rua do Jardim Santo Afonso. Olha essa imagem, olha essa imagem. A gente borrou, né? É um absurdo. Câmeras de segurança registraram, olha ali, ele é jogado pelo veículo e quase pega ainda o coletor que estava tomando uma água. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Isso foi ontem, domingão. A motorista era uma mulher, ela foi detida logo depois por não respeitar sinal de parada, bateu em uma viatura. ela não tinha carteira de motorista. Um negócio absurdo. Absurdo. 10 horas da manhã, os detalhes da tela do Brasil, gente, vale. Nas imagens, é possível ver um grupo de pedestres caminhando na calçada. Um dos homens anda mais afastado pela rua, quando um carro preto se aproxima e o atropela. A vítima fica em cima do capô do veículo por alguns instantes e depois cai no chão. O carro segue na rua. Na sequência, o homem atropelado senta no chão e as outras pessoas na rua vão até ele prestar socorro. Segundo o registro policial, a PM foi acionada para atender a ocorrência de atropelamento e ao chegar no local, viu a vítima de 54 anos sendo socorrida. A motorista do carro de 25 anos fugiu sem prestar socorro. Ela foi detida horas depois após não respeitar o sinal de parada e ainda bater contra uma viatura. Ela foi advertida e se comprometeu a comparecer ao juizado segundo a polícia. O caso foi registrado como fuga de local de acidente, dano, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e também dirigir sem permissão ou habilitação na delegacia de Aparecida. Será que ficou preso? Não, né? Não, né? Por pouco não acontece uma atrocidade. Por pouco ela não pega. Olha só o rapaz trabalha na varrição ali, ó. Ele puxa o carrinho. Quando ele vê, ó, que atropela o homem de branco lá atrás, ó. O homem de branco vinha com grupo de pessoas. Aí ele cai no capu e aí ele é jogado na lateral. Se ele cai na frente do carro passa por cima. E o varredor puxa o... Olha, tomando uma água. Você não espera que o carro vai vir. Agora, sem carteira de motorista, tinha que ficar presa por um bom tempo. Agora, 10 horas da manhã o bobeá tá voltando a balada ainda. Sabe lá, né? Um absurdo. É uma imagem realmente impressionante. São os flagrantes do cotidiano. Só que tinha essa câmera de segurança aí que flagrou o carro. Ela ainda bateu num carro da polícia. Ela já tá muito louca, né? É, só não tem outra explicação também. E aí, São José dos Campos. O motociclista morreu na Avenida Bacabal na tarde de hoje. Informação que chegou agora há pouco. Segundo o corpo de bombeiros, a corporação foi acionada às 3 da tarde por uma ocorrência de acidente de trânsito. No local encontraram a vítima que é um homem de 66 anos já morto. Ainda não tem detalhes da dinâmica do acidente, né? Mas tá aí, ó. Uma vítima de moto já foi encontrada após o acidente sem vida na Avenida Bacabal. Olha o jeito que ficou a moto. Pelo jeito bateu, alguém bateu na moto, né? Ou a moto bateu em alguém, só que aí não tinha mais ninguém. Uma moto de alta potência, uma moto de alta cilindrada, de alta potência. Daqui a pouco, precisa ver, vai aparecer imagem disso aí também, da dinâmica desse acidente aí que a polícia ainda não tem. Mas, infelizmente, é mais uma vítima fatal, é mais um número para as estatísticas do trânsito que tanto mata, que tanto mata. Daqui a pouquinho a gente vai falar do casal que foi atropelado e morto na Via Dutra em 2020 e que o julgamento tá acontecendo hoje em Caçapava. Você continua com a gente, enquanto isso, vai mandando sua mensagem pra cá no nosso WhatsApp 997-63-5060, o zap do povão pra você participar junto com a gente. já já vou colocar também as primeiras mensagens. Olha, foi enterrado na tarde de hoje o influenciador Diego Frigi. Ele morreu na tarde de ontem, vítima de uma embolia pulmonar em São José dos Campos e ele era muito conhecido nas redes sociais e foi por lá que ele gritou que aguardava ser transferido pra uma UTI pra fazer um tratamento de saúde não conseguiu. Diego tinha mais de 660 mil seguidores nas redes sociais onde realizava sorteios de carros e motos de luxo. Em um dos posts na conta dele, assinado pela esposa, diz que Diego estava tratando em casa uma pneumonia, mas não obteve melhora e foi para o hospital. No dia 8 de novembro foi diagnosticado com embolia pulmonar e seguia internado, aguardando ser transferido para uma UTI. Ela diz ainda que ele ficaria sem celular por alguns dias sem previsão de alta. O velório foi ontem na Urbã e o enterro aconteceu às 3h30 da tarde no cemitério Padre Rodolfo Comoreque. Já ontem, a esposa disse que Deus levou o amor da vida para ficar pertinho de Deus. O Diego era uma pessoa maravilhosa que trabalhava com a internet em prol ajudar pessoas, mas quando ele mais precisou ele não foi ajudado. O Diego tinha convênio médico e foi negado a UTI que ele precisava. Ele foi diagnosticado com uma trombose no pulmão e ele precisava de uma UTI e não ceder a UTI para ele. Em nota, a prefeitura de São José dos Campos lamentou a morte de Diego Frigi e se solidarizou com a família. Também informou que o paciente tinha convênio médico particular e estava internado no hospital Unimed que deveria ser responsável por todo o seu tratamento. Bom, é claro que a gente procurou a Unimed que enviou para a gente uma nota oficial. Disse que o paciente recebeu toda a assistência médica e hospitalar necessária com a aplicação de protocolos de atendimento adequados pela equipe médica e multiprofissional. A empresa disse ainda que a busca por vaga para transferência ao SUS foi realizada devido a questões administrativas sem causar qualquer prejuízo ao atendimento prestado ao paciente. A Unimed reafirmou o compromisso com a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes cumprindo rigorosamente todos os critérios regulatórios previstos pela legislação especialmente no que se refere aos atendimentos de urgência e emergência. Além disso a empresa se solidarizou com a família do paciente e permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Blá, 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 blá. A questão é que o Diego não está mais entre nós a família chora a perda desse jovem ainda muito novo para morrer e devido à complicação de uma pneumonia que virou uma embolia pulmonar embolia pulmonar é gravíssimo é gravíssimo mas ele estava internado e no hospital a gente sempre acredita que todos os cuidados são tomados mas infelizmente não foi o caso ou não salvou a vida do Diego Frigi a família as nossas mais sentidas condolências muito triste esse caso que comoveu a cidade nesse final de semana. Olha, começou hoje essa história que a gente está falando aqui desde a semana passada o júri do motorista acusado de ter matado o casal Gabriel e Larissa em um acidente na Via Dutra há pouco mais de quatro anos ele estaria embriagado e não prestou socorro às vítimas para os familiares a semana começa num dia de buscar a justiça para os dois jovens familiares e amigos se reuniram na porta do fórum para pedir por justiça por Gabriel e Larissa eles fizeram uma oração em homenagem ao casal o caso aconteceu em fevereiro de 2020 o casal seguia numa moto para Taubaté quando o carro dirigido por Vinícius Antônio Stolfôlego atingiu a moto em que eles estavam testemunhas contaram que Vinícius estava em alta velocidade fazendo zigue-zague pela rodovia aparentando estar embriagado e ainda fugiu do local do acidente o coração está apertado não dormi a noite toda pensando várias coisas mas eu estou confiante de que a justiça vai ser feita com todas as provas eu espero que que a gente possa sair vencedora disso não vai mudar nada o que aconteceu com o Gabriel com a Larissa mas que a justiça seja feita e pelo menos acalentar um pouco mais o coração da gente que esse Brasil que a justiça não vai passar impune então isso vai ser muito importante para a gente fechar hoje um pedacinho do ciclo dessa batalha que a gente está de provar que o Gabriel estava certo no lugarzinho certo dirigindo certo e que ele não teve culpa de nada Vinícius Antônio Stolfôlego chegou pouco antes do julgamento começar ele estava em liberdade desde o dia do acidente o advogado da família falou que usaria as provas para buscar a condenação do motorista a linha de defesa é forçar aí o instituto do dólar eventual né em virtude de que o acusado assumiu o risco de matar a família e quem assume o risco quer matar quer assassinar então a defesa está convicto de que o conselho de sentença vai caminhar juntamente com o Ministério Público que esse sistema de acusação nós vamos demonstrar as provas ponto a ponto bem como também vamos pleitear a execução provisória da pena dele em caso de condenação para que ele possa sair preso em plenário de júri e que isso seja de exemplo para a sociedade que a justiça seja feita o motorista o motorista está sendo submetido a um júri popular das 25 pessoas da sociedade civil convocadas para o julgamento sete foram sorteadas o corpo de jurados é composto por cinco mulheres e dois homens depois as testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas e o réu interrogado a avó de Larissa estava entre as testemunhas do processo ela lembrou a saudade que sente da neta é um tesouro que eu perdi um tesouro precioso a Larissa era minha neta minha filha minha amiga minha companheira ela morava comigo ela era tudo justiça eu peço para Deus que faça a justiça que ele achar melhor não vou exigir nada eu só quero justiça porque eu não vou ter mais ela de volta então que a justiça seja feita se condenado a pena pode ir de 12 a 30 anos para os familiares a expectativa é de justiça tem que ocorrer a justiça é é muito triste o que aconteceu acabou com algumas famílias com alguns amigos com os dois dois moleques foi tirada a vida deles e quase cinco anos depois nós estamos ainda discutindo o que vai acontecer o que não vai acontecer é muito triste é é desesperador para um pai para uma mãe perder um filho ter a força suficiente para chegar a esse dia e a gente conseguir ficar fortes guerreiros vontade de assistir vontade de ver o que vai acontecer a gente torce muito pela justiça que e que dê certo são dias que parecem que tem uma eternidade né imagina essa espera dessa família mais de quatro anos para chegar a esse dia o dia do julgamento a gente procurou a defesa do motorista Vinícius Augusto Fôlego e ela se manifestou por meio de uma nota do advogado Haroldo Rodrigues que é o advogado de defesa do motorista e disse que a defesa manteve a nota enviada então na semana passada onde fala que entende o sentimento da família mas garante que o acidente foi uma fatalidade e os autos do processo vão demonstrar que o réu é inocente das imputações recebidas é o papel do advogado cumpriu e a gente lê aqui é o lado é o que tem a dizer quem é acusado e aí a gente aguarda agora a apresentação das provas ali o júri é isso né e e que os jurados tragam a melhor interpretação de tudo que está acontecendo caso no fórum de Caçapava a gente viu aí e a gente está acompanhando júri que começou logo pela manhã daqui a pouco a gente deve ter atualização do caso saber se já terminou ou não muitas vezes demora né bastante depende aí da apresentação das provas o tempo dos advogados a retórica enfim é a gente está acompanhando e volta com detalhes desse caso ainda nessa edição do Brasil Urgente Vale vamos falar agora do movimento das estradas da região e também das balsas vamos lá para o litoral norte aliás as balsas estamos aí foi o primeiro final de semana da entrega dos novos flutuantes vamos saber se melhorou a situação Guilherme Ferraz está ao vivo com a gente para trazer informações olha aí o céu hoje está bonito demais lá no litoral onde está o Guilherme falando da rodovia Rio Santos para trazer informações não só do trânsito mas das balsas também e das rodovias que fazem a ligação com o litoral Guilherme seja bem-vindo uma excelente tarde para você está tudo bem? Fala Nicolini boa tarde para você para quem nos acompanha ótima semana para todo mundo Nicolini graças a Deus por aqui tudo tranquilo como você disse estou aqui no meio da rodovia Rio Santos em Caraguatatuba movimento intenso pessoal voltando do serviço quem pode curtir essa segunda-feira linda aqui que fez no litoral norte está voltando da praia também para casa para o hotel para a pousada mas aqui no litoral norte na Rio Santos tudo tranquilo já na Dutra como é de costume há lentidão Nicolini entre os quilômetros 137 e 142 aí em São José dos Campos no sentido São Paulo justamente pelo excesso de veículos já no sentido Rio de Janeiro tem congestionamento entre os quilômetros 143 e 141 também em São José dos Campos e também por conta do excesso de veículos a gente sabe né Nicolini esse é realmente o horário que o pessoal é o horário de pico que o pessoal está voltando para casa na SP 125 a Oswaldo Cruz que liga o Batuba a Taubaté tem lentidão no quilômetro em 81 sentido Taubaté pelo excesso de veículos e o tempo por lá está encoberto mas a visibilidade é boa na SP 123 a Floriano Rodrigues Pinheiro que liga Taubaté a Campos do Jordão tem congestionamento no quilômetro 26 sentido a Campos do Jordão pelo excesso de veículos e o tempo também por lá é um pouco encoberto mas a visibilidade no trecho é boa Nicolini seguindo para a rodovia dos Tamoios que é o principal a principal via de acesso aqui ao litoral norte para quem desce de São José dos Campos o motorista encontra tráfego tranquilo em toda a rodovia dos Tamoios porém tem obras então o pessoal precisa ter atenção no trecho de Planalto e na Serra Antiga que é por onde o pessoal faz a descida aqui para o litoral o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto o movimento é tranquilo tudo normal por lá a travessia de Balsas Nicolini como você tinha já comentado Nicolini surpreendentemente está tudo tranquilo neste momento são sete Balsas que operam lá fazendo a travessia nos dois sentidos e o tempo de espera é aquele tempo mínimo de 30 minutos para quem vai para a Ilha Bela e para quem volta aqui para o continente pessoal um recado muito importante tem interdição temporária prevista para amanhã terça-feira e também para quarta-feira na rodovia Oswaldo Cruz porque vai ter algumas obras em Ubatuba essa interdição vai ocorrer das 10 da manhã ao meio-dia entre os quilômetros 42 que é ali em São Luís do Paraitinga até o quilômetro 89 na chegada em Ubatuba para a realização de serviços de sinalização horizontal é isso Nicolini bastante informação mas espero que o pessoal tenha pego tudo e eu desejo uma excelente semana para você e para todos os nossos telespectadores volto com você aí no estúdio Guilherme ao vivo do litoral obrigado Guilherme excelente final de tarde para você está aí fique atento então com Oswaldo Cruz amanhã por conta dessas paralisações aí programe a sua viagem que bom né a boa notícia é que os flutuantes estão funcionando pelo jeito muito bem agora atraca mais de uma balsa ao mesmo tempo aumenta a velocidade além disso a gente ouviu aí o Guilherme tem sete balsas funcionando quando tem sete dificilmente é uma fila grande o problema é quando ficam três ou quatro só e aí só parava uma de cada vez a situação realmente estava bastante complicada 997-63-50-60 vamos colocar as primeiras mensagens de hoje Gonzaga por favor vamos colocar as primeiras mensagens dessa segunda-feira o André de Itaubaté boa tarde Nicolini melhor jornal de notícias da região é muito importante obrigado André pela audiência mais mensagem Isaías de Santa Branca começamos mais uma semana ligado em vocês segunda-feira puxada mais concluída boa Isaías obrigado pela audiência Adriana diz boa tarde tudo bem acho um absurdo filho matar pai e mãe depois sai na saídinha do dia dos pais do dia das mães é revoltante isso boa Adriana obrigado pela audiência e pela mensagem mais uma o Adriano de Jacareí Nicolini que barbaridade filho matou o pai e a mãe misericórdia isso mesmo Adriano misericórdia muito triste essa história obrigado pela audiência o Jacó de São José dos Campos Nicolini uma covardia tirar a vida do pai e da mãe espero que esse covarde fique por muito tempo preso né a gente também espera vem comigo aqui o meu querido Gonzaga eu queria mandar um abraço agora pro Carlinhos o Carlinhos Bona Fé lá do Maria Augusta em Taubaté encontrei com ele num evento esse final de semana tá sempre ligado pra gente alô Carlinhos continua com a gente hein garoto vamos ficar juntos até as 10 pra 7 da noite ele que trabalha lá no bar do Pedro também ah chique lá em Taubaté um abraço pro Carlinhos Bona Fé mais mensagem aí Gonzaga o Robério de São José dos Campos boa tarde Nicolini muito triste pai e mãe assassinados esse cara tem que ficar preso pro resto da vida tem gente que é ruim mesmo não precisa ver agora né estava sob efeito de drogas tem problema psiquiátrico tem um monte de coisa tem que ver né Robério obrigado pela audiência mais mensagem tem? Jean e Eliana de Jacareí que absurdo o filho matou o pai e a mãe com faca que crueldade esse rapaz tem que pegar bem pegado pagar né tem que pagar bem pago muito tempo de cadeia Jean e Eliana obrigado pela audiência de vocês o Clóvis de São José boa tarde Nicolini esse Drácula que matou os próprios pais vai ferver bonito no caldeirão do inferno diz o Clóvis obrigado Clóvis pela mensagem mais uma o Elias de Cruzeiro boa tarde Nicolini tô ligado no Brasil urgente vale esse crime praticado pelo filho tirando a vida dos próprios pais encaçapados aonde vamos parar não sei Elias não sabe obrigado pela audiência mais mensagem o Edinaldo de Paraibuna covardia um filho fazer uma brutalidade dessa com os pais ainda querem liberar as drogas que Deus conforte o coração dos familiares obrigado Edinaldo pela mensagem aí Paraibuna sempre ligado na gente Carlos Roberto de Aparecida Nicolini boa tarde estamos vivendo o fim dos tempos matar pai e mãe a facadas isso é um crime horrendo é muito triste né Carlos obrigado pela audiência e pela participação vocês em Aparecida nos acompanhando também obrigado pelo carinho essa é uma tarde quente hoje de calor vamos colocar a imagem de Itaubaté olha o fim da tarde em Itaubaté ao vivo a mantiqueira lá no fundo a nossa câmera no alto do Cristo mostra Itaubaté onde tem muita gente ligada na gente e mandando mensagem no 997-63-5060 não sai daí que olha eu já tenho aqui no meu ponto já me falaram que depois do intervalo o Leandro Sampaio vai voltar tem informações do júri lá de Caçapava não sai daí que eu volto já Alô Consumidor Alô Comerciante O Gigante Max Atacadista faz um fim de ano imbatível com preços baixos e muitas chances pra você ganhar seu carro zero venha pagar menos o atacarejo mais completo do Brasil Filé de peito 16,97 o quilo posta de tilápia C vale 800 gramas 19,97 açúcar guarani 1,3,58 macarrão renato aqui você paga menos e ainda dá uma chance pra sua sorte se você quer navegar a NIP te traz solução chega de problema de conexão confira você tem o mundo na mão dá um NIP aí dá um NIP aí velocidade pra jogar e pra você curtir dá um NIP aí dá um NIP aí quer uma internet ultra veloz e ter conexão e ter conexão de verdade é simples da NIP aí você também vem com a gente sinta a diferença de estar sempre conectado de volta com o Brasil urgente vale pra toda a região metropolitana acompanhando a gente até as 10 pra 7 da noite agora eu volto com o Leandro Sampaio ao vivo tem detalhes sobre o júri do caso Gabriel e Larissa acabou o júri em Caçapava ou não meu querido Leandro Sampaio casal morto há pouco mais de 4 anos um acidente de moto que a gente falou aqui o motorista estaria bêbado quais os detalhes é você Leandro Oi Nicolini acabou se envio nesse exato momento e nós recebemos aqui Nicolini então que o motorista Vinícius Augusto Fôlego que bateu o carro então na traseira da moto do casal foi condenado por homicídio qualificado e a pena dele Nicolini é de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado bem como a pena de 6 meses de detenção em regime aberto pelo crime previsto no artigo 305 do CTB foi decretado imediata a aplicação da pena e o réu saiu preso do plenário viu Nicolini informação que acabou de chegar aqui em nossa redação a gente tinha a previsão de que este júri acabaria por volta das 7 horas da noite agora são exatamente 6 horas da tarde e nós já temos este resultado o júri que começou ali por volta das 9 e meia da manhã testemunhas foram ouvidas o réu também foi ouvido durante a manhã e agora então às 6 horas da tarde sai este resultado Nicolini condenado por homicídio qualificado a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão inicialmente de um regime fechado agora a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa história como nós vimos da Nicolini na reportagem da Graziele Gerondi agora há pouco detalhes deste crime que comoveu aqui a nossa região dois jovens que foram brutalmente assassinados aí na rodovia presidente Dutra e que agora o crime teve a resposta e o homicídio então foi qualificado como apenas de 16 anos e 4 meses de reclusão fechado viu Nicolini foi para a cadeia meu querido Leandro ele que respondeu por esses 4 anos e meio em liberdade que a lei brasileira permite isso então ele vai cumprir agora os 16 anos e pena pena inicial regime fechado vamos ver quanto tempo ele vai ficar na cadeia eu conheço bem talvez com 7, 8 anos já tenha ou até menos já progressão para regime semiaberto tem uma parte em regime aberto não sei não se vai cumprir mais do que 7, 8 anos de cadeia mas foi para a cadeia e foi condenado acho que isso que traz um pouco de alívio para a família se você falar para mim o que eu acho eu acho que a pena foi branda eu acho que a pena foi branda 16 anos e meio mas é o júri popular teve lá os advogados teve todo mundo agora a gente não sabe se vai ter algum tipo de recurso inclusive por parte do advogado das vítimas que pode ter mas ele já vai para a cadeia já saiu algemado do fórum muito provavelmente já saiu de viatura da polícia no chiqueirinho da viatura para ir para o xilindró ele vai pagar pela pena pela morte desse casal que a gente mostra a foto aqui é triste demais o Gabriel e a Larissa dois jovens dois jovens uma vida inteira pela frente e ele levando ela para casa depois de comer uma pizza com o pai a gente já mostrou a história aqui que é triste demais são atropelados na via dutra por um motorista que não para para prestar socorro e agora vai pagar pelo que ele fez obrigado Leandro obrigado pelas informações o Leandro ao vivo com a gente trazendo com exclusividade aqui em primeira mão para você terminou agora a pouco o julgamento que começou cedinho 16 anos e 4 meses de prisão vamos ver quanto tempo ele vai ficar preso mas já dá um alívio para as famílias de entender que de alguma forma a justiça está sendo feita homem com 8 quilos de drogas preso pela PM bairro Maria Mela em Jacarei põe na tela aí Gonzaga segundo a PM os agentes faziam patrulha pelo local quando abordaram o suspeito que estava lá como quem não quer nada dá uma olhada o carregamento que o homem tinha 8 tijolos de maconha mais 7 porções fracionadas da mesma droga totalizando pouco mais de 6 quilos e 300 gramas de fumo também foi encontrado uma embalagem com cocaína e ali tinha mais 1 quilo e 800 gramas de cocaína é muita farinha caso foi na noite de sábado a PM aprendeu ainda itens para o preparo e para o embalo das drogas como embalagens e uma balança de precisão o homem recebeu voz de prisão e permaneceu na cadeia preso vai responder por tráfico de entorpecentes a realidade dos fatos no Brasil urgente vale olha esse caso em Ubatuba esse vídeo chegou para a gente hoje de redes sociais e mostra o flagrante do busão da linha do Perequê Mirim quebrado para variar e estão reclamando que o que mais acontece é busão quebrado lá em Ubatuba o povo sofre para o transporte público transporte coletivo olha aí um cadeira um 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 homem com muletas um homem com muletas um deficiente físico não tem plataforma que desce e sobe não tem nada aí os outros ajudam o povo segurando a porta aberta porque senão não fica aberta olha aí para o rapaz que tem deficiência a descer é um negócio absurdo a porta não fecha os passageiros tem que ficar segurando a gente foi atrás da empresa de ônibus que chama Sou S-O-U procuramos também a prefeitura de Ubatuba ô prefeita Flávia ninguém responde para a gente e o povo sofrendo com esse transporte ruim na cidade de Ubatuba essa é a grande realidade e o povo está sofrendo aqui a gente mostra mesmo e cobra as autoridades mas ninguém responde para a gente não responder para a gente é não responder para o povo agora acabou a eleição não precisa mais ninguém responder para o povo mais nada brincadeira hein essa é a realidade dos fatos vamos nessa enquanto você vai mandando mensagem para cá vem comigo aqui Gonzaga que eu tenho agora uma novidade sensacional para contar para você que está nos acompanhando você que deseja ter o seu terreno num bairro planejado com lazer em São José dos Campos a hora é agora meu amigo minha amiga é o lançamento do Sete Vale Horizonte um bairro planejado com lazer na região leste uma das regiões que mais cresce e olha agora tem uma condição imperdível mas você tem que fazer o seu cadastro lá com o pessoal da Sete Par os terrenos tem parcelas a partir de R$ 649 e o melhor é sem burocracia porque você vai parcelar direto com a Sete Par aí facilita parcelamento direto então agende já o seu horário você pode ir lá conhecer tem plantão de vendas e você pode ir lá conhecer esse projeto incrível tá bom e já garantir para fazer e finalizar o seu cadastro o plantão para você fazer o seu cadastro fica na avenida Pedro Frigi 2600 a Pedro Frigi ali no Vista Verde facinho de chegar tem um monte de ônibus que passam lá você pode ir de carro o dia todo o pessoal da Sete Par tá ali na Pedro Frigi 2600 em São José dos Campos você pode acessar o site setevalenhorizonte.com.br ou através desse número aqui que é o WhatsApp anota aí já chama o povo no Zap aí 0800-878-7777 anotou aí anota aí esse 0800 que é Zap Zap já chama Sete Par tá bom Sete Vale Horizonte um empreendimento com a qualidade a garantia Sete Par não fique fora dessa 997-63-5060 o Zap do Povo na tela do Brasil Gente Vale o Mário de Itaubaté que é absurdo esse crime tinha que ter prisão perpétua perpétua não é ser humano o jornal tá ótimo diz o Mário obrigado Mário pela audiência em Itaubaté o Jair também de Itaubaté falando Itaubaté ligada no Brasil Gente Vale Cheguei do serviço tô assistindo a Bande esse cara que matou o pai e a mãe tinha que ter prisão perpétua já tá formando quase maioria por prisão perpétua boa Jair obrigado pela audiência e bom descanso Gutierrez de Jacareí boa noite Nicolinho Jesus amado como pode um filho tirar a vida do próprio pai e da mãe que ele seja atormentado por todo o tempo da sua existência aqui na Terra tá fácil não meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos obrigado pelo carinho da audiência o Alex de São José dos Campos de Colina drogado não rasga dinheiro né drogado não rasga dinheiro louco sim cadê esse psicopata que matou os pais obrigado Alex o Cláudio dos Santos de São José meu charaba boa noite Nicolinho é o fim dos tempos que absurdo esse acidente em Aparecida um abraço meu amigo obrigado pelo carinho da audiência Cláudio Marinês de Guaratinguetá boa noite Nicolinho tô aqui ligadinho no seu jornal eu fico muito triste ao ver tanta coisa acontecendo é muito triste tanto crime assim infelizmente essa é a realidade dos fatos minha querida Marinês e o nosso papel é mostrar a realidade obrigado pela audiência Rosilene boa noite Nicolinho que covardia essa do filho matar os pais vai ser um pesadelo na mente dele pro resto da vida obrigado Rosilene mais mensagem Jennifer de Areias olá Nicolinho acompanho vocês todos os dias que Deus conforte o coração dos familiares alô Jennifer alô Areias obrigado pelo carinho da audiência mais mensagem o Edson de Caçapava boa noite Nicolinho a bruxa tá solta aqui em Caçapava é filho matando pai e mãe gente sendo morte Deus nos ajuda diz o Edson obrigado Edson pela audiência o Josino diz boa noite Nicolinho matar um animal qualquer já é inaceitável agora matar pai e mãe é prisão perpétua diz o Josino obrigado pela audiência Josino o Tadeu tá em Cruzeiro boa noite Nicolinho que absurdo esse rapaz nem sei se posso chamar de rapaz pra mim é um monstro matar o pai e a mãe estamos no fim do mundo mesmo obrigado Tadeu obrigado Cruzeiro pela audiência a Lucie de Tremembé boa noite Nicolinho louvado seja Deus justiça feita parabéns ao júri que aceitou e acatou o pedido da família nossa justiça é fraca mas esse assassino não poderia ser impune pela porta da frente do fórum diz a Lucie 16 anos e 4 meses pra esse motorista que atropelou e matou o casal de moto na Dutra em 2020 obrigado Lucie pela audiência o César de Campos do Jordão boa noite Nicolinho é já com o motorista condenado tá no semiaberto diz o César é complicado vamos ver 16 anos e 4 meses vamos ver quanto tempo fica preso César obrigado pela audiência em Campos do Jordão a Terezinha de Taubaté infelizmente o respeito pelos pais tá em extinção diz a Terezinha obrigado Terezinha pela audiência vai mandando a sua mensagem pra cá 997-63-50-60 esse é o Brasil Urgente Vale ao vivo até as 10 pra 7 da noite põe Campos do Jordão aí Gonzaga tá chegando aí o anoitecer também em Campos do Jordão olha aí a Serra da Mantiqueira bonita que só eu volto já não sai daí TED está demais a super venda de Natal das lojas TED faqueiro inox 33,99 jogo de 6 copos de vidro 9,99 relógio de parede 18,99 TED lojas em todo vale Caraguá esquenta Black Pharma só na Conde confira nossos preços imbatíveis pomada Bepantol Baby de 21,99 por 18,49 protetor solar facial neutrogina fator 70 de 60,90 por 54,90 sabonete Protex de 14,49 por 13,49 no cartão grupo Conde descongestionante nasal rinossoro de 22,48 por 20,29 antialérgico alegra de 90,42 por 87,90 aqui cobrimos qualquer oferta ParmaConde família cuida de família se persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado Larissa Murad nosso time está por dentro de tudo o que acontece no mundo do esporte e Lucas Bezeka tudo ou nada nesse jogo de hoje entram em campo e junto com você nós somos os donos da bola as principais informações dos times e atletas da nossa região a melhor resenha com uma equipe campeã você quer entrar para o time? tá escalado os donos da bola de segunda a sexta meio dia de volta é sempre ao vivo aqui na tela da Band enquanto você manda mensagem para cá já já vou mostrar mais mensagens muita gente participando com a gente nessa segunda-feira também são histórias é filho que mata o pai e a mãe condenação do motorista que atropelou e matou o casalzinho de Caçapava de Taubaté os assuntos são bons hoje eu quero a sua opinião vai mandando para cá já já eu coloco mais mensagens vou para a redação agora com o Gabriel Campoi tem informações de um caso grave né Gabriel seja bem-vindo boa noite para você que aconteceu aqui na região no fim de semana em São José dos Campos uma mulher foi presa explica essa história para a gente suspeita de envolvimento numa tentativa de sequestro do próprio namorado o famoso dormindo com o inimigo Campos explica para a gente boa noite para você boa noite para você também Nicolini boa noite também para o telespectador do Brasil Urgente Vale Nicolini é quase isso mesmo essa mulher de 30 anos foi presa ela é suspeita como você bem disse de encomendar de simular aí o sequestro do próprio namorado o namorado foi sequestrado não só o namorado junto de um amigo e esta mulher de 30 anos juntamente de dois outros homens foram presos eles são investigados por tentativa de sequestro desses dois homens um desses homens justamente o namorado desta mulher de 30 anos de acordo com o que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo nos passou através das informações por nota esta mulher de 31 anos ela receberia cerca de 70 mil reais do resgate deste rapaz este rapaz o namorado dela desta mulher de 31 anos segundo a SSP um empresário seria pedido então um resgate de cerca de 500 mil reais desses 500 mil reais 70 mil ficariam com esta mulher e o restante ali com outros dois homens esses outros dois homens também foram presos pela polícia o mais curioso da história Nicolini é que em meio ao sequestro o que teria ocorrido para que o rapaz namorado desta moça que foi presa e o seu amigo fugissem foi uma pane no veículo o veículo em que estavam todos eles inclusive é bom pontuar esta mulher que é suspeita de forjar aí de simular o sequestro participar do sequestro do seu próprio namorado em meio a toda esta operação a mulher estaria como se fosse parte do sequestro ela estaria se simulando também uma sequestrada em meio a isso o que ocorreu foi que em meio ao sequestro o carro em que estavam as vítimas sofreu uma pane e em meio a isso o rapaz namorado desta mulher e o amigo conseguiram fugir e aí esta mulher acabou ficando ela junto desses outros dois homens foram presos por envolvimento neste caso bizarro cheio de reviravoltas enfim e que a gente fica até difícil de acreditar mas enfim foi isso de fato que aconteceu e a mulher chegou inclusive depois posteriormente a registrar um boletim de ocorrência um segundo boletim de ocorrência foi registrado Nicolini por esta mulher esta mulher suspeita de participar do sequestro do próprio namorado ela afirmou aos policiais que depois do sequestro em si ela teria sido abusada por esses outros dois homens que estavam junto com ela nesta artimanha do sequestro uma confusão danada né sem dúvida sem dúvida alguma e é preciso que seja esclarecido isso muito bem e para que não haja impunidade ao que a gente espera meu querido Campoi Gabriel Campoi ao vivo da nossa redação você volta a qualquer momento obrigado Campoi pelas informações o Campoi está aí do Timarço da rádio Band Vale FM também participando aqui no Brasil Urgente Vale uma ação da polícia civil prendeu agora há pouco uma mulher na favela Santa Cruz centro de São José dos Campos tráfico de drogas na tela do Brasil Urgente Vale os policiais receberam a informação de que um imóvel era utilizado para armazenar drogas que seriam distribuídas na própria favela olha a pacoteira que chegou na Casa Bomba aí informação exclusiva primeira mão chegando aqui no Brasil Urgente Vale toda a droga encontrada já estava pronta para venda de acordo com o delegado da Dizzy Day que aqui de São José dos Campos doutor Marcelo Paes mais de mil porções de maconha e cocaína foram encontradas tudo prontinho para venda além de pedras de crack para os noias que ficam usando no centro da cidade preju para o tráfico de cerca de trinta mil reais e mulher para o Chilindró que é isso aí está vendendo droga tem que ir para o Chilindró está detida casa bomba estourada parabéns a equipe da Polícia Civil de São José dos Campos batendo ardido no combate ao tráfico de entorpecentes e tem que trabalhar mesmo e é isso tirar de circulação essa droga que infelizmente acaba com as famílias brasileiras olha presta atenção aqui um estudo mostrou os cuidados e preocupações das mulheres ao andar na rua principalmente à noite atenção mulheres presta atenção nessa baita reportagem que a gente separou para mostrar para vocês aqui no Brasil gente vale a Isabela caminha durante o dia até o ponto de ônibus para ir para a faculdade na volta à noite usa transporte por aplicativo é perigoso igual e o valor de um Uber é enorme comparado ao transporte público mas eu não tenho coragem de voltar de transporte público ou a pé Isabela adota diferentes estratégias para evitar violência especialmente sexual sempre andar com o cabelo preso sempre andar correndo não passar por certos locais sabe eu compartilho minha localização com a minha família eu ligo para minha mãe às vezes para minha avó ligo para quem tiver disponível ela é uma das muitas e muitas mulheres que temem andar na rua assalto ainda mais quando é mulher sozinha outras coisas também ou se vir alguma pessoa com más intenções me sinto tensa e aí a gente usa algumas estratégias andar mais rápido andar com cara fechada tanto medo tem justificativa a cada cinco casos de estupro no país um aconteceu em via pública além disso os registros de importunação sexual aumentaram 47% no ano passado uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 97% das mulheres tem medo de andar na rua seis em cada dez já desistiram de ir a algum lugar por insegurança a mesma proporção já se atrasou para algum compromisso por ter que mudar o caminho quando quase a totalidade das mulheres tem medo de andar a pé fica claro que andar a pé é muito mais fácil para os homens do que para as mulheres a pesquisa apontou ainda a necessidade de mais iluminação pública como um dos fatores para ajudar a minimizar o problema quanto mais a gente falar disso eu acho que mais perspectiva de mudança a gente vai ter e é realmente perigoso e as mulheres tem que tomar cuidado no transporte público até com um aplicativo ver se o motorista é bem avaliado tem mulheres que só aceitam que motoristas sejam mulheres principalmente no período noturno com medo de abusadores que infelizmente tem toda profissão tem gente tem as tranqueiras esse aplicativo funciona veio para ficar mas tem uma meia dúzia de laranja podre que passa na triagem que é brincadeira e toda precaução é necessária e é necessário realmente melhorar a segurança 997-63-50-60 mas povo antes do break a Nilza de Campos do Jordão boa noite Nicolinho Deus te abençoe gosto do seu jornal aqui em Campos está frio diz a Nilza sempre friozinho em Campos né Nilza obrigado pela audiência e pela companhia mais mensagem o Isaías de Taubaté boa noite Nicolini a gente fica triste de ver filho matando seus pais e como né Isaías obrigado pelo carinho da audiência mais mensagem o Rodrigo de Lorena boa noite grande Nicolini mais um criminoso inocentado por uso de drogas pode ter certeza que será isso que vai acontecer não acredito que vai ser inocentado não viu Rodrigo não acredito não nesse caso realmente eu não acredito já está detido o rapaz de 37 anos que matou o pai e a mãe eu acho que ele vai ficar por muito tempo no Chilindró obrigado pela audiência mais mensagem o Luiz de Caraguatatuba Nicolini um ótimo programa um abraço obrigado Luiz obrigado pela audiência aí no Litoral Norte o PS as únicas pessoas que podiam se importar com ele se foram os pais agora fica lá sem nenhum familiar se a Suzana tinha saído no dia dos pais e das mães esse vai também sumir sem não viu PS vamos aguardar a gente também não pode julgar antes assim não até porque a saídinha você tem que ter um tempo já de cadeia não pode esquecer né Suzana já até está solta o crime dela foi há mais de 20 anos o tempo passa mas as leis realmente fraquejam em muitos momentos imagens de Aparecida Basílica Nacional ao vivo olha que lindo esse entardecer em Aparecida essa imagem ao vivo aqui na tela do Brasil Gente Vale com essa belíssima imagem eu vou para o intervalo convidando você para ficar aí nem tenso e mexer no controle da televisão eu volto já Alô consumidor Alô comerciante O gigante Max atacadista faz um dia de ano imbatível com preços baixos e muitas chances para você ganhar seu carro zero venha pagar menos o atacarejo mais completo do Brasil filé de peito 16,97 o quilo posta de tilápia se vale 800 gramas 19,97 açúcar guarani 1,3,58 macarrão renata aqui você paga menos e ainda dá uma chance para a sua sorte Roseira a cidade de Flor do Vale tem a alegria de convidar você para nos visitar no dia 24 de novembro domingo às 10 horas da manhã o mosteiro da Sagrada Face será elevado a Santuário da Sagrada Face venha participar da Solene Missa esperamos por você Apoio Prefeitura Municipal de Rosina Sucesso absoluto no Vale Reder Circus apresenta Natal Broadway uma super produção musical para toda a família estrelado pelo querido Papai Noel e com a participação especial do eterno trapalhão Deté Santana Viva a magia natalina em um espetáculo que une o melhor do circo e a Broadway vendas em uhru.com ou na bilheteria do circo a verdadeira celebração natalina com renas clássicos da Broadway e muita neve curtíssima temporada em São José dos Campos em frente ao Vital Vivali vem já estou de volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo vamos até as 10 para 7 da noite em 10 para 7 tem o Bande Cidade segunda edição hoje com o Luiz Eugênio Silva segue de férias nosso Otávio Baldin que volta em duas semanas está aí no merecido descanso o Otávio e o Luiz Eugênio está aqui você não perde nada é a mesma qualidade para você aqui na tela da Bande São José dos Campos dois homens presos por receptação e adulteração de veículos Zona Leste na tela segundo a PM as prisões foram ontem à noite na região do bairro Novo Horizonte o primeiro criminoso foi surpreendido com um carro um I-30 ele tinha sido furtado em 29 de outubro em Campinas a 200 quilômetros daqui o veículo já estava com outra placa ou seja já era um cabritão e a polícia pegou e teve um segundo caso um Volkswagen Nivus que havia sido roubado dia 16 de outubro em São Roque São Roque ali na região de Sorocaba terra do vinho e também já tinha um outro emplacamento esse carro foi encontrado na casa de um segundo criminoso que teria vendido o modelo da Hyundai para um primeiro homem é quadrilha envolvida a polícia em cima carros suspeitos todo mundo para a central de polícia judiciária todo mundo ficou preso e tem que ficar mesmo porque isso é crime e a gente não pode achar normal olha duas ocorrências de apreensão de drogas com familiares que iam visitar detentos no CDP de Itaubaté e o povo não aprende eles tentam porque na verdade muitas vezes lá de dentro eles pedem encarecidamente para levar drogas é moeda de troca tem o mundo das cadeias é um mundo paralelo essa é a grande realidade nesse fim de semana a casa caiu segundo a Secretaria de Administração Penitenciária o primeiro caso tinha um embrulho com 4 gramas de cocaína na correia de um chinelo como é que é isso aí produção como é que leva droga na correia do chinelo olha só o cara colocou a cocaína ali junto do do nó onde amarra o chinelo para levar por mão olha a criatividade do povo para levar droga para dentro da cadeia olha essa é da série vou morrer e não vou ver tudo droga com chulé droga com chulé o homem de 34 anos o homem de 34 anos alegou ter trocado de chinelo com uma pessoa desconhecida na fila que não sabia que estava camuflada ah tá você vai na fila da visita da cadeia e troca de chinelo é conta outra né meu amigo é absurdo né já o segundo caso aconteceu durante uma revista em uma mulher de 46 anos ela levava droga para o filho que estava preso está aí 32 gramas de maconha num pacotinho de fumo e como dizia tanto eu quanto ele já paramos de fumar mas o negão do paranga que falava assim eu fumava sabiá porque sabiá canta mais alto eita essa piada é antiga eu não esqueço e aí a mulher achou que ninguém ia perceber que no saquinho de fumo sabiá estava levando maconha aí a mulher fala que não sabia que um amigo do filho que entregou os pacotinhos para ela levar não é porque ele gosta de fumar nessa marca né dona aí os dois tiveram visitas suspensas imediatamente foram para a delegacia e essas são as histórias dos centros policiais aí das cadeias que recebem as visitas no final de semana coisa de louco Brasil Urgente vale falar agora de outro tipo de golpe e é importante falar de golpe porque você não seja não caia nessa então os boletos para pagamento que aparece de algo que você nunca comprou que você nunca negociou dá uma olhada no que você deve fazer a Riselda começou a controlar a emissão de boletos no CPF dela depois que foi alertada pelo gerente do banco quando eu abri eu vi dois boletos com vencimento no mesmo dia quando eu liguei na primeira empresa o telefone não existia liguei na segunda empresa quando você fala do que se trata eles desligam o telefone na tua cara esse controle pode ser feito numa área do aplicativo do banco chamada de DDA o débito direto automático é uma função que permite que a pessoa visualize todos os boletos que são emitidos no CPF dela de forma a conseguir checar se reconhece ou não a cobrança quando um boleto é emitido no CPF de uma pessoa sem que tenha havido uma negociação comercial entre as duas partes pode ser fraude um boleto não deveria ser gerado sem uma relação comercial que justifique o pagamento mas na prática não é assim qualquer empresa ou ONG que tenha uma conta que autorize esse serviço consegue emitir boletos se tiver CPF nome e endereço do consumidor um boleto pode ser gerado hoje por uma conta bancária digital inclusive geralmente são pessoas jurídicas que usam essas contas mas ele também pode ser gerado por uma pessoa física segundo a FEBRABAN quando o consumidor não reconhece determinado boleto pode optar pelo não aceite no DDA e se a pessoa não pagar o valor não será debitado da conta a orientação é identificar a empresa que emitiu o boleto e entrar em contato com ela receber um boleto estranho que você não estava esperando que não estava dentro do seu orçamento seja virtualmente seja de forma física é importante que você confira primeiro quem emitiu aquele boleto segundo quem está consultando como sedente se mesmo assim os boletos continuarem a ser enviados a orientação é procurar o PROCON não sai pagando presta atenção para não cair em golpe tem gente que fica 24 horas do dia pensando numa forma de enganar o C você que é cidadão de bem você que paga imposto você que ganha pouco sua para conseguir um dinheirinho trabalha para chuchu que nem nós aqui e aí vem aí esse povo que fica o tempo inteiro pensando como é que eu vou enganar para conseguir um dinheirinho e às vezes um dinheirão golpe em cima de golpe então todo cuidado é pouco fica atento no que você está pagando fica de olho nas suas contas porque olha é preciso cuidado para se evitar problemas maiores que podem acontecer tá bom 997-63-5060 o zap do povo cadê a sua mensagem aí já chegou vamos ver aqui José Celso boa noite o ser humano cada vez me surpreende com as atitudes que Deus nos proteja obrigado Zé pela audiência continue conosco Félix boa noite Nicolim nossa região tá muito violenta principalmente no trânsito bebida ninguém respeita sai dirigindo coloca as pessoas em risco justiça e cadeia neles diz o Félix obrigado Félix pela audiência Elaine boa noite Nicolim eu e meu esposo assistimos o jornal todos os dias obrigado Elaine esse monstro que matou o pai e a mãe merece morrer na cadeia prisão perpétua tem um coro de prisão perpétua hein ô Leone obrigado Elaine pela opinião pela participação Donizete boa noite Nicolim nós estamos aqui também sempre ligados no programa parabéns pelo trabalho obrigado Donizete pelo carinho da audiência Zé Luiz de Jacare e Nicolim as notícias hoje não estão fáceis namorada planejando sequestro de namorada é o fim do mundo ah eu vou falar que cada dia tem uma nova que aparece obrigado pela audiência Ednilson melhor programação de reportagem o Brasil o jeito de vale cadê os aplausos para Ednilson é bom Ednilson mandou bem aí grandão fica gago do dedo não mais mensagem que é isso até Jesus Cristo participa aqui nada melhor que chegar em casa e ficar ligado nas notícias do dia amém obrigado pela audiência eu vou falar para você todo mundo participando aqui enquanto isso eu vou ao vivo com imagens de São José dos Campos cadê olha aí o entardecer pessoal indo para a zona norte descansar Ponte Maria Peregrina cheia para chegar em casa e se ligar na band eu não volto já não sai daí a premiação do Vale Café exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda as a paz eu sou Roberta da cidade de Lorena e eu já ganhei eu sou a Maria Aparecida Pereira de Taubaté e já ganhei Antônio Vieira Jacarei e eu já ganhei eu sou de Ubatuba e já ganhei no Super Giro 50 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo e terceiro uma moto em cada e no quarto sorteio um Paulo mais 43 mil Vale Café ajude e concorra um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual capturar o fato e transformá-lo em notícias o jornalismo de credibilidade o jornalismo sério o jornalismo que busca atender o interesse público esse é um jornalismo que significa também um combate permanente as fake news duvide cheque não espalhe fake news grupo Bandeirantes respeito pelo fato respeito por você Brasil Urgente Vale oferecimento centro odontológico do povo sua saúde começa pela boca de volta com o Brasil Urgente Vale e o governo quer incluir aplicativos de entregue de transporte na plataforma celular seguro que bloqueia os aparelhos roubados veja só como pode funcionar hoje hoje está tudo na palma da mão notícias agenda banco transporte alimentação por isso cuidado é grande num ambiente com muito movimento você fica mais atento como é que é? sim eu fico mais atento normalmente eu seguro com as duas mãos como você está vendo aqui eu nunca fico no meio de gente eu sempre saio para poder usar mas às vezes não tem como evitar já foi roubado ou furtado alguma vez? já saindo da faculdade de levar o meu celular novinho para minimizar transtornos nesses casos o ministério da justiça negocia com empresas de entrega e de transporte para que os aplicativos também possam ser bloqueados por meio do celular seguro um serviço criado pelo governo para inibir roubos de smartphones funciona assim o aplicativo comunica as operadoras de telefonia e bancos sobre o roubo furto ou extravio de um aparelho celular como se fosse um botão de emergência basta acioná-lo por um site ou de um outro celular pela própria vítima ou por alguém de confiança já cadastrado a ideia é tornar o celular inútil inviabilizando o uso pelos criminosos e até a venda iFood e Uber já assinaram um acordo de intenções com o governo empresas estudam como implementar o celular seguro nos sistemas internos fontes do ministério da justiça afirmam que até o fim do ano algumas centenas de aparelhos já devem começar a ser testados com a ferramenta no mês que vem uma nova versão do aplicativo com outras funcionalidades deve ser lançada na atualização o usuário também poderá conferir se o aparelho que comprou foi roubado o governo federal ainda vai adotar um esquema de investigação inspirado no governo do Piauí que conseguiu recuperar quase 6 mil celulares em nove meses por rastreamento é preciso ações de combate a crimes cibernéticos digitais de golpes que o povo fica inventando cada hora uma novidade mais mensagem do povo na tela do Brasil gente vale vamos nessa gozaga a Mara de Taubaté boa tarde Nicolino seu jornal é 10 eu e meu marido Valdir não perdemos nenhum dia alô Valdir alô Mara obrigado ótima noite para vocês ótima semana só está começando vamos nessa o João de Taubaté boa noite Nicolino sempre peço para minha esposa para minha filha tirar print da corrida de carros de aplicativo e me enviarem pelo WhatsApp assim que entrarem no veículo é isso tem que tomar cuidado João é importante o print da tela do aplicativo o programa está muito bom diz o João obrigado João pela audiência Gisele boa noite Nicolino esse rapaz que matou os pais que ele paga pelo que ele fez hashtag monstro obrigado Gisele pela participação Júlio César está em Ubatuba boa noite Nicolino droga no chinelo é usuário pé de China meu irmão pé de China meu irmão é um abração Júlio obrigado pela audiência e pela mensagem Benjamin de Cruzeiro boa noite Nicolino sempre na audiência excelente programa obrigado Benjamin pelo carinho aí da audiência pessoal de Cruzeiro sempre conosco Regina boa noite Nicolino indignada com o caso do rapaz que morreu porque o convênio não providenciou a internação na UTI absurdo mesmo também acho Regina e aí o convênio explica que fez que tinha que fazer o protocolo mas com o protocolo o rapaz não está mais entre a gente obrigado Regina Fábio de Itaubaté boa noite Nicolino na minha época a gente colocava prego no chinelo quando arrebentaram as correias eu lembro Fabião agora o povo inventa a legítima do Bob Marlin com brinde do capeta no seu lado os caras não tem o que inventar Fabião é mais uma da série vou morrer e não vou ver tudo obrigado pela audiência tempo esgotado vem aí o Luiz Eugênio Silva que já está pronto apostos aqui para o Band Cidade segunda edição ótimo jornal ótima semana Luiz Eugênio eu volto amanhã às 5h30 eu vou ver